Eu vou começar um pouco a resenhar aí, um segundo resenhar. Começando. Isso daqui é pra você passar no cabelo, não, você passar no sorvete, é o que eles estão. Tchau, galera. Esse é o MFSM, e aí é uma segunda tendência e você ficou com a mão, deixa o like, tchau.